Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês os meus equipamentos de cabelo, né? Os meus equipamentos de fonte de calor que eu uso no meu cabelo e espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esses meus equipamentos de fonte de calor que eu uso no meu cabelo, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, e deixar o seu gostei pra mim também aí nesse vídeo aí embaixo, tá bom? Então vamos lá conferir. O primeiro que eu vou compartilhar com vocês, gente, essa é a minha escova rotativa antiga da Coné. Tá, tem a caixinha aqui, eu sempre guardo a caixa de todos os produtos, né, porque eu gosto de guardar na caixa. Eu tenho essa escova, gente, da Coné, escova rotativa, foi quando eu comecei a mexer no meu cabelo, foi quando eu comecei a escovar meu cabelo, foi quando eu comecei a tratar, né, eu mesma a tratar do meu cabelo. Foi em 2013, não, 2012, se eu não me engano, em 2012 que eu comprei essa escova da Coné e valeu super a pena, valeu cada centavo que eu paguei nessa escova da Coné. É uma escova bem antiga, gente, tá toda detonada, tadinha, ó, mas é muito boa, vale super a pena. O ponto ruim dessas escovas da Coné, escova rotativa, é que essa partezinha daqui, ó, ela quebra muito fácil, ela quebrou acho que em um ano, dois anos. Não tava na garantia, mas quando quebrou esse cliquezinho, sabe, que encaixa, só que pra mim não foi problema, tá? Eu peguei e sempre eu coloco uma fita, coloco uma fita assim, ó, pra segurar, mas só que ela não desencaixa mais, no começo ela desencaixava pra você guardar e encaixava de novo. Só que como quebrou essa travinha aqui, eu tive que colocar essa fita e ela não sai mais, geralmente com o passar do tempo essa fita vai estagando, eu passo outra fita. Então, é assim que eu fico usando essa escova da Coné, muito velhinha, nossa, essa escova é um xodosinho pra mim. O próximo produto que eu vou compartilhar com vocês, gente, é esse meu Babyliss, que eu tenho faz uns seis meses, vai ter esse Babyliss, quase um ano, seis meses não, quase um ano, mais de um, quase um ano que eu tenho esse Babyliss, eu paguei 60 reais, gente, nesse Babyliss, naquelas lojinhas do Shigling, sabe? E eu achei que foi muito legal, porque eu queria um Babyliss mesmo, um profissional, um Babyliss, só pra fazer ondinhas no cabelo mesmo, ele é muito bom. Já compartilhei eu fazendo cabelo com ele aqui no canal, de Arrume-se Comigo, e ele superou as minhas expectativas, porque ele foi bem baratinho, 60 reais, e ele é muito bom. Gostei super desse Babyliss, sem falar que ele é Bivolt, então mais uma vantagem aqui desse Babyliss, dessa marca aqui, não é marca, gente, não tem marca, é aquelas marcas de japonês, japonês não, chinês, Lightesse, Lightesse, eu acho assim que fala, não tem aqui não, é da Lightesse. Aqui, olha, não é de parar pra chapinha, o nome. O próximo equipamento que eu vou compartilhar com vocês também, que é um xodozinho meu, que eu comprei esse ano, no início desse ano, 2020, eu compartilhei com vocês a resenha dessa chapinha aqui da Conec, a Hamilton, que é a Shine Therapy, da Conec, é muito boa também, da Polishop, essa daqui, é muito boa também, que é essa chapinha aqui, ó, virou o meu segundo xodozinho também. Eu não vivo sem essa chapinha, gente, como que eu vivi tanto tempo sem essa chapinha, eu não sei, ela deixa o cabelo muito bom. O próximo produto que eu vou compartilhar com vocês, que eu comprei também esse ano, tava super a fim de comprar um secador, um secador da Paif, pra secar o cabelo, porque essa escova da Conec, ela é boa, só que ela demora a secar o cabelo, só que se o seu cabelo tiver, você acabou de sair do banho, pra secar com ela vai demorar muito. E eu precisava de um secador pra secar o cabelo mais rápido, sabe? Essa da Conec, escova rotativa, é boa pra dar mais praticidade, ela modela o cabelo, só que esse da Taif, esse secador da Taif, ele seca muito mais rápido, muito mais rápido mesmo. Então, comprei esse secador da Taif nesse ano, muito bom. Ele não é bivolt, gente, a parte ruim desse secador aqui não é bivolt, mas é super, valhou a pena a compra dele. É daquela linha Taif RS 5. Taif RS 5. Aqui, ó, ágil e eficiente, ótimo resultado em pouco tempo, ele seca muito rápido, eu amei esse secador. E o último equipamento que eu tenho, gente, que, e não menos importante, é esse Trionda. Meu cabelo é cacheado, quem me acompanha aqui no canal sabe que meu cabelo é cacheado. Eu, faz dois anos que eu não faço progressiva no meu cabelo, mas só que eu gosto do meu cabelo liso, e como faz dois anos que eu não faço progressiva, quando eu lavo meu cabelo sem secar, sem modelar, ele fica cacheado até essa parte aqui. E dessa parte pra cá, ele fica liso do jeito que tá aqui. Então, eu resolvi comprar um Trionda, e eu amei, eu fico me perguntando como eu vivi tanto tempo sem o Trionda. Porque quando eu quero usar meu cabelo cacheado, o Trionda é muito útil, muito útil mesmo. Eu me pergunto como que eu vivi sem o Trionda. Eu gosto de usar o cabelo cacheado e gosto de usar o cabelo liso. Então, o Trionda é uma ótima saída pra quem tá nessa situação como eu, ou quem está em transição capilar realmente, que quer fazer a transição capilar sem fazer o Big Shop. O Trionda é uma ótima saída, eu acho. Então, foram esses, gente, os meus equipamentos de fontes de calor que eu uso no meu cabelo, que eu quis ir aqui compartilhar com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui abaixo qual foi a opinião de vocês. E eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.